Boa noite, boa noite, Supac. Boa noite, Felipe. Vamos nessa. Bom dia, boa noite. Pós-jogo, sem isso não era, vamos embora. Lances na tela, André Kifuri, boa noite, já emenda aí. Boa noite, Felipe. Foi um excelente jogo de futebol. E, ao mesmo tempo, eu entendo que haverá quem não tenha gostado. Porque não se tira muito, em termos de momentos de grande emoção, as chances mais ou menos equilibradas. Eu entendo que o Flamengo foi mais perigoso. Mas eu não chegaria ao ponto de dizer que o resultado não condiz com o que os times fizeram em campo. Na parte técnica, é o que o futebol brasileiro tem de melhor com a companhia do Atlético Mineiro, com a companhia de uma ou outra equipe, dependendo do momento. Mas o nível constante, o que nós temos atualmente, é um espetáculo, né? Uma reunião de dois dos melhores times do Brasil. Cada um tentou jogar a seu modo. O Flamengo conseguiu, por mais tempo, jogar ao modo dele do que o Palmeiras. E eu quero só fazer um comentário que eu sei que vai permear a nossa discussão, porque nas redes antissociais, basicamente, só se fala disso. Não só, mas se fala muito disso. Uma certa irritação com a maneira como o árbitro tocou, administrou, mediou o jogo de hoje. Sem pará-lo tanto, especialmente no primeiro tempo. No segundo, não foi tanto assim. Os jogadores não perceberam, os técnicos, aparentemente, não perceberam. E as pessoas nas redes sociais também não perceberam. Há uma orientação para que nós tenhamos no Brasil jogos mais corridos. A bola rolando por mais tempo. Não aqueles jogos picados, parados o tempo todo, com faltas, as chamadas faltinhas. Hoje, as faltinhas, em sua maioria, não foram marcadas. E os jogadores em campo têm que entender isso e parar de reclamar. E identificar que tipo de falta o árbitro está marcando. Faz parte da compreensão do jogo, também a compreensão da arbitragem. 0x0 está de bom tamanho, Zupac. Foi um resultado justo aí para os dois lados. O André não gosta muito do justo, né, André? Eu achei o empate condizente com o que foi o jogo. Achei o Flamengo, no total, um pouco superior ao Palmeiras. Sobretudo pelo segundo tempo. Mas não foi uma superioridade que se traduziu em chances reais de gol, assim, tantas, a ponto de, olha, que pecado que o Flamengo não venceu. Acho que, como disse o André, foi um jogo muito bem jogado. Foi um jogo de ocupação de espaço, de negação de espaço. Os times marcaram muito bem. O Flamengo marcou muito bem. O Palmeiras teve um trabalho de marcação muito bem feito, em especial no primeiro tempo. Por isso que foi um jogo mais de meio campo do que propriamente de ataque. Foi um jogo mais coletivo do que individual. Um jogo mais tático do que técnico. É difícil a gente pegar os 22 que estavam em campo e falar, ó, esse aqui, com sobras, foi o grande destaque individual da partida. Mas você não fala, esse aqui foi muito mal hoje. Não, pois é, pois é. Em nenhum time. Exato. Foi a gente... Por exemplo, eu achei que o Gabriel apareceu menos do que imaginava. Mas é fruto da boa marcação que fez o Palmeiras. E foi um jogo de tempos um pouco diferentes, né? Sim. Um primeiro tempo muito mais equilibrado, com a divisão de posse de bola maior, com a divisão de finalizações maiores, com o Palmeiras levando mais perigo no seu jogo de ligação direta, com o Everton construindo desde lá de trás, com o Veiga e um toque na bola, o Dudu e um toque na bola, e o Palmeiras chegando, e o Flamengo também chegando. No segundo tempo, o Palmeiras teve dificuldade para jogar. O Palmeiras se restringiu mais ao trabalho de marcação. Tanto é que no segundo tempo, o Flamengo teve bem mais posse de bola, teve bem maior número de finalizações, trabalhou muito melhor os seus passes e criou mais chances, né? No segundo tempo, o Everton fez uma grande defesa, por exemplo, no chute do Guilherme, não. Mas o empate é um resultado condizente com a distribuição de forças das equipes. Um jogo menos vistoso do que muita gente imaginava, em termos de entretenimento, de trocas incessantes, aquela chance para lá, chance para cá, mas um jogo muito bem trabalhado taticamente pelas duas equipes. Só faltou os gols, né? É evidente que a gente vai ter que esperar, Marcelo, os técnicos falarem para ter deles a leitura, pelo menos aquilo que eles querem declarar publicamente, do que entenderam no jogo, o Paulo Souza e o Abel Ferreira. Mas a minha impressão é que se alguém lamenta esse 0x0, um pouco mais do que o outro, porque evidentemente os dois times fizeram o que estava ao alcance deles para vencer, era esse o objetivo, porque o Flamengo estava em casa, porque o Palmeiras ainda não venceu no campeonato. Mas se alguém lamenta um pouco mais não ter vencido hoje, é o Palmeiras porque o Palmeiras falhou num quesito do jogo em que ele é cruel, que é precisar de pouco para fazer um gol. O Palmeiras teve duas boas chances durante o primeiro tempo. Uma bola que foi, assim, uma tremenda de uma ligação direta, que chegou ao Veiga com o passe do Dudu, que é um presente do ponto de vista técnico, a bola que o Dudu centra na área para o Rafael Veiga fazer o gol, e ele chega quase que dividido com o Hugo, desperdiça a chance, mas era uma bola difícil, porque muito rápida. E depois a bola que o Dudu rola dentro da área para o Danilo bater, e o Hugo faz a defesa. Defesasse. O Palmeiras teve essas oportunidades, chances e situações nas quais ele normalmente é eficiente, e aí em vantagem o jogo fica muito ao caráter do time do Abel Ferreira. Não foi possível, eu acho que o Palmeiras lamenta esse 0x0 um pouco mais do que o Flamengo. Fã de esportes, participe do programa, hashtag SC Brasil. A gente já tem aqui o Raimundo mandando um grande abraço ao Zupac, que é para quem eu vou fazer uma praça como o Raimundo mande perguntas para a gente. A gente está vendo os melhores momentos na sequência, um raio-x do jogo, os números da partida. Zupac, na linha do que disse o André Kifuri. Se a gente tentar entender para quem foi pior o empate, foi para um mandante que tinha 60 mil pessoas a favor, ou foi para quem começou após duas rodadas sem vitória e que seria realmente um grande turbo ganhar do Flamengo fora de casa? As duas análises são bem coerentes, os dois times têm motivos para lamentar este resultado, mas eu vejo para o Flamengo um empate pior do que para o Palmeiras. Ignorando um pouco as questões do jogo, como o André falou, e olhando para um contexto maior, para o Flamengo é um jogo desperdiçado, porque se a gente partir do princípio que Flamengo, Palmeiras e Atlético vão fazer seis jogos de confronto direto entre eles, os mandantes têm que garantir os seus pontos. Não acho que esses confrontos diretos farão a diferença. Não acho que para o Flamengo, para ser campeão, ele tem ganhado o Palmeiras do Galo e isso vale para os outros. Também porque o campeonato de 38 rodadas, talvez o campeonato se defina nos resultados contra os piores times, por exemplo. Mas um duelo entre Flamengo e Palmeiras em um maracana lotado era uma oportunidade boa de um Flamengo, que vinha de uma atuação bem consistente contra o São Paulo, de vencer um dos seus grandes concorrentes ao título e tentar, inclusive, abrir vantagem sobre o Palmeiras. Aproveitar que o Palmeiras teve um começo ruim na competição e ele, o Flamengo, chegar logo a sete pontos e ficar com essa vantagem para o Palmeiras. Então acho que por esse olhar, de maneira mais ampla do que detalhista, do que foi o jogo, o empate é pior para o Flamengo do que para o Palmeiras. Eu concordo no contexto da oportunidade. Eu só queria esclarecer isso aqui. Em relação ao que o Palmeiras conseguiu fazer, normalmente é suficiente para um gol. E aí, quando isso acontece, como eu disse, o jogo muda, fica a caráter. Como foi a final da Libertadores. Exato. Agora, em relação à produção do Flamengo, ao nível de jogo, ao que se esperava do Flamengo depois da vitória sobre o São Paulo, o Eric Faria, repórter da transmissão que eu acompanhei, diz que pela primeira vez o Paulo Souza teve seu nome cantado de maneira bem efusiva pela torcida do Flamengo, que lotou o Maracanã, quase 70 mil pessoas. Eu acho que o nível de jogo foi mantido, foi mais uma boa apresentação do Flamengo contra um time melhor do que o São Paulo, consideravelmente melhor do que o São Paulo. E o Flamengo poderia ter vencido o jogo também, teve chances, teve volume ofensivo, especialmente no segundo tempo, para fazer isso. Mas é uma oportunidade por ser mandante, por ter esse público todo, por estar em casa, etc. Que o Flamengo poderia ter aproveitado também. Só que também não há nenhuma garantia que jogando em casa e com apoio da torcida, o Palmeiras vai conseguir vencer do Flamengo, porque a gente sabe que esses jogos, Flamengo, Galo e Palmeiras, vão ser jogos sempre muito equilibrados. Então, isso que a gente viu hoje, o Flamengo um pouco melhor do que o Palmeiras, mas não conseguiu ser eficiente para fazer um gol. E isso pode acontecer também no jogo da volta, quando o Palmeiras receber o Flamengo. A gente tem os números dessa partida, vamos olhar e a gente analisa, você fala então se esses números condiz também com o que você viu, Zupac e Kifuri. Vamos lá. E aí, quando a gente coloca, ó, posse de bola 55 a 45, tá? Passe certo, 383 a 266. Chutes 17 a 10, ações na área rival 25 a 12, escanteios 9 a 6 e recuperação de posse 61 a 54. São alguns números ali até bem parecidos, mas mostram a superioridade do Flamengo que vocês também já estavam analisando no primeiro e no segundo tempo. Ela ficou clara em termos de jogo, em termos de proposta. Embora o jogo tenha terminado em 0 a 0, os dois goleiros tenham trabalhado mais ou menos do mesmo jeito, foram exigidos em porções iguais, semelhantes, se não iguais. Uma grande defesa para cada um, né? Uma defesa... Acho que mais de uma, né? Uma defesa boa para cada um. A defesa do Danilo. A defesa do Danilo e a do Arão. E a do Arão para o Everton. Isso. E a bola na trave do Arrascaeta. Bola na trave do Arrascaeta, que é um lance de brilho técnico de um jogador maravilhoso. Teve a primeira grande chance do jogo, que é a chance do Rafael Veiga, que o Dudu coloca para ele. O Arrascaeta perde uma embaixo do gol, que o Gabigol cruza, né? Isso, isso. E o Arrascaeta não faz. Então, em termos de volume, o Flamengo foi um time que procurou mais o jogo, porque é sua característica, é o seu caráter, e é aquilo que o Palmeiras não só sabe que vai acontecer, mas está preparado e condicionado a enfrentar, superar e se aproveitar quando as coisas não são bem feitas pelo adversário. A maneira de cada time jogar ficou bastante clara, embora não tenha achado o Palmeiras extremamente recuado em nenhum momento do jogo. O Palmeiras deu seu passo à frente, fez a bola circular no campo do adversário. Não foi uma coisa, em termos de elaboração, surpreendente em relação àquilo que a gente está acostumado a ver o Palmeiras fazer, mas não foi uma equipe excessivamente recuada, jogando fora de casa, contra um dos melhores times do Brasil, com esse público todo. Achei que o Palmeiras, em termos de compostura, disputou o jogo da maneira que queria fazer. Curioso que a postura do Palmeiras me pareceu muito semelhante à que o Palmeiras teve em Montevideo na final. O Flamengo conseguiu elaborar um pouco mais, embora não tenha marcado e marcou na final da Libertadores, mas conseguiu elaborar melhor o seu jogo hoje. Mas o Palmeiras com uma postura muito semelhante, inclusive com a utilização do Gustavo Scarpa em um papel muito semelhante. A gente conversava, eu e o Marcelo, conversávamos antes do jogo na redação, falou, olha, ele vai com o Scarpa. E eu falei, olha, acho que ele não vai com o Scarpa como um ala, como ele foi na final da Libertadores, jogando com uma linha de cinco atrás. Acho que ele vai soltar um pouco mais, porque a gente tem visto o Palmeiras jogar um pouco mais solto. Mas não, o Scarpa foi um ala. E ele fechava. E ele fechava, né? Saiu um pouquinho mais priorizado. O papel do Gustavo Scarpa foi muito mais defensivo do que ofensivo, tal qual foi o Montevideo. E esses movimentos foram interessantes, porque como o Scarpa era um ala, o Piqueires era um terceiro zagueiro. E a hora que o Everton Ribeiro, que era quem jogava no setor, que batia no setor, tinha essa bola dominada, o Piqueires saía em perseguição ao Everton Ribeiro. Se o Everton saísse da direita para o meio, o Piqueires saía da direita para o meio, e o Scarpa acompanhava. E o Everton Ribeiro percebeu que se ele ficasse na sua posição, batendo com o Piqueires o tempo inteiro, ele não ia conseguir jogar. E aí a gente passou a ver o Everton Ribeiro já partindo do meio, já movimentando bastante, e o Flamengo tentando tirar o Palmeiras dessa zona de conforto na marcação. Então esses duelos táticos foram bem interessantes. Não por acaso, né? Como o Scarpa, que é o atacante, o ponta pela esquerda, que hoje foi ala no Palmeiras, tinha obrigações defensivas, Palmeiras agredia só pelo outro lado, só com o Dudu, porque o Marcos Rocha segurava um pouco mais, e o Dudu tentava usar as costas do Lázaro, do Felipe Luiz, no primeiro tempo, prioritariamente. Foi assim que o Palmeiras marcou de um lado e tentou agredir do outro. É muito característica dos times do Abel, né? Como os jogadores se entregam, e eles são muito disciplinados também no fechar, no voltar e no buscar bola. André, o Zupa respondeu, para quem foi melhor o resultado? Para quem foi melhor, na tua opinião? Eu acho que, do ponto de vista teórico, empatar no Maracanã com o Flamengo é um bom resultado para qualquer equipe, mesmo o Palmeiras. Sim. Mas se você pensar que o Palmeiras ainda não venceu e já foram três rodadas... É dois pontos, né? O resultado poderia ter sido melhor. Mas assim, ninguém deve reclamar de um empate no Maracanã nesse campeonato brasileiro. Isso vale para todas as equipes, até as melhores. Eu estou dando uma olhada aqui na hashtag SC Brasil, é importante, inclusive, para o feedback, para a gente conduzir aqui o nosso debate. Tem muita gente trazendo alguns pontos. Você falou agora nessa análise coletiva de algumas individualidades, e Everton Ribeiro sendo muito aplaudido pela torcida do Flamengo. Tite na arquibancada e tal. Deu um desfibrilador ali no Everton, melhor partida dele no ano? É, vamos pensar nos jogadores que, em tese, né? Porque a gente não conversou com o Tite no caminho para o Maracanã ontem, para saber... Não? Quem ele vai... Exatamente. Então, a gente acha que ele foi ver o goleiro que ele sempre chama, que ele não precisa observar, mas ele está lá para ver um goleiro que é de seleção brasileira e aparentemente... Ele poderia ver uns dois goleiros, que ele gostaria de chamar, que um ficou no banco e é o Santos. Isso, é. É que talvez, né? E se a FIFA determinar que a lista de 26 tem que ter mais um goleiro, ele vai ter que ver outros goleiros. Olha o Tite aí, ó. Olha lá. Ele viu... Ele foi ver o Gabriel Barbosa, que frequenta as listas e aí a ida dele à Copa do Mundo é um grande ponto de interrogação. Ele foi ver o Rafael Veiga, que é um jogador que muita gente pede na seleção. O Tite está careca de saber disso. E não são jogadores que precisam ser conhecidos, mas eles precisam ser observados em determinadas circunstâncias. O jogo de hoje era uma circunstância muito boa, muito especial. E quem mais ele foi ver? Dudu e Veiga. Ele foi ver o Everton Ribeiro. Ele foi ver o Dudu. Agora, tem o Danilo se apresentando muito bem. Aí eu não estou falando sobre chance de convocação. O Veiga é um grande clamor atual. Eu não estou falando sobre chance de convocação. Eu estou falando quem foi bem no jogo com a presença do técnico da seleção. Lázaro, no primeiro tempo, foi bem de novo. Sim. Com boas leituras, um jogador de personalidade. Ah, André, mas espera aí, com 70 mil pessoas a favor e a camisa do Flamengo. Tem jogadores que demoram um pouco a ficar confortáveis nessa situação e conseguir brilhar. O Lázaro, não. Ele parece que joga no Flamengo há muito tempo, mais tempo do que ele tem de idade. Foi bem. O Rafael Veiga, eu achei que fez uma boa partida. No primeiro tempo, tirando o Palmeiras do seu campo, correndo como um jogador que trabalha. Ele tem um nível de trabalho no jogo que é muito interessante, fora a qualidade técnica dele. Comparações são sempre duras, né? Mas esse jogo vertical do Veiga me lembra muito do Cacá. Acho que faz até tempo que a gente não viu um jogador que acelerava o jogo para frente como ele acelerou no primeiro tempo. É, ele tem essa característica mesmo. E eu achei que o Tite gostou do jogo, acima de tudo, agora. O Everton Ribeiro está voltando, se é que a gente não pode dizer que já voltou, ao seu nível habitual, porque nós não podemos ter com ele uma exigência no sentido de ele tem que acabar com todos os jogos, ele tem que fazer dois gols por jogo, porque senão ele não vai ser o Everton Ribeiro que brilhou, etc. Três pontinhos. Para não repetir. Para não repetir. Ele está voltando, talvez já esteja de volta ao nível habitual do ponto de vista técnico e influência na maneira do Flamengo jogar. À vontade, na sua posição, na sua função. E tem um ponto, porque assim, o Tite esteve nas tribunas do Maracanã. Então, parte-se do princípio que o Tite estava lá para definir critérios da convocação. E não obrigatoriamente isso. Ele pode ter um jogo. Não, eu acho que como técnico da seleção brasileira, presidente no Rio de Janeiro, se ele estivesse lá, é obrigação do trabalho dele assistir esse jogo. A gente fala que é o melhor jogo é o grande jogo do futebol brasileiro há pelo menos cinco temporadas. O Tite mora no Rio de Janeiro. É obrigação do trabalho dele. Assim como é a minha obrigação assistir diversos jogos para eu comentar outros tantos, é o trabalho dele. Então, acho que mais do que escolher jogadores para a Copa, eu acho que isso é uma consequência do motivo que o levou ao Maracanã. Até porque acho que das grandes dúvidas que ele tem para a Copa do Mundo, ninguém estava lá. No máximo, o Gabriel Barbosa. E olha que, nesse momento, o Gabriel está com mais cara de zebra do que de favorito para a Copa. Das grandes dúvidas, grandes, grandes dúvidas, não tinha ninguém em campo. Tem possibilidades. Então, acho que ele foi lá mais para ver o jogo e também aproveitar e tirar uma outra dúvida sobre um outro jogador. Não, você queira tirar uma outra foto. E claro, vai dar folga para ele na quarta-feira. Olha, tem um jogo ali do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras. Não estou de folga hoje, não vou não. Claro, tem que estar lá e tem que ver. O melhor mesmo era a gente conseguir falar com o Tite, pegar o celular, que o André tem esse contato, e perguntar aí o que você achou do jogo, Tite. Fala aí para a gente. Se você me dispensar do programa, você pode, né? Eu posso tentar. Não, fica aí. Não dispensei, não. Vamos lá. A gente segue o nosso Sport Center. Agora a gente vai conversar com o Carlos Eugênio Simon. O André já estava falando sobre esse detalhe da partida e do árbitro. Eu quero ouvir o que o Simon tem para dizer sobre isso. Então, vamos lá. Aparece Simon, aparece no nosso telão. Chegou. Chegou no Sport Center. Simon, muito boa noite. Bem-vindo ao nosso Sport Center. O André estava falando desse comentário de vários torcedores nas redes sociais, falando da arbitragem. Quero a tua opinião. O que você achou da arbitragem de hoje? Boa noite, Marcela. Companheiros, a todos que nos acompanham. O Hilton Sampaio, ele está pré-selecionado, está disputando com o Rafael Claus. Quem vai para a Copa do Mundo que deverá sair no meio do ano. É um árbitro que, a nível internacional, apita melhor. No Brasil, não apita tão bem. Hoje, ele tentou mudar um pouco o critério dele, deixar o jogo fluir. Mas o que aconteceu? Isso aí não é de uma hora para a outra. Não é característica e não é perfil dele. Tanto é que ele marcou umas faltas que não aconteceram e deixou de marcar outras. No geral, foram 36 faltas, 15 cometidas pelo Flamengo e 21 pelo Palmeiras. E sete cartões amarelos. Aí o Gabigol, um pouco antes de terminar o primeiro tempo, a bola está em andamento, ele vai peitar o Hilton Sampaio no meio do campo e corre atrás do Hilton alguns metros e ele não faz nada. No intervalo, ele foi lá tirar a satisfação do árbitro de novo e aí recebeu o cartão amarelo. Então, o Hilton tem algum problema disciplinar. Ele tem uma hora, me parece que ele estava meio perdido no jogo. Ele corre bem, ele tem um excelente condicionamento físico, mas o importante numa arbitragem é ter um critério único. E esse critério o árbitro mantém de acordo com a sua experiência. Não tivemos lances polêmicos, tivemos uma entrada do Scarpa no Gabigol, que o Gabigol já estava prestes para cair dentro da grande área, que não houve rigorosamente nada, nada. E no mais, os dois técnicos reclamando, o Abel dentro da sua característica, protestando contra as decisões do árbitro e que não teve influência no resultado geral. O árbitro não influenciou nesse belo 0x0. Aí vamos acompanhar a jogada, ele perde o controle da bola, ele tenta dominar com o pé direito e ela escapa, o Scarpa chega até dar um toque nele, mas não é um toque faltoso. Não foi penalidade máxima. O Hilton dentro da grande área, bem posicionado, mandou o jogo seguir. Então o resultado não passou pela arbitragem. Temos reclamações? Temos. Deixou um pouco a desejar. Eu, na minha opinião, essa vaga para a Copa do Mundo está mais para o Klaus do que para o Hilton Sampaio, Marcelo. O Pai, que tem uma pergunta para o Simon? Tenho, tenho sim. Simon, boa noite. Esse é o primeiro dos grandes jogos, dos grandes clássicos do futebol brasileiro, desses jogos que a gente tem impressão que são confrontos direto pelo título, na gestão Wilson Luiz Seneme. Você já observa alguma mudança de critério dos árbitros nesse momento? Já. O sarrafo do VAR foi lá para cima. Nós tivemos aí uma penalidade na Fila Belmiro marcada pelo Wagner Macalhães, que na minha opinião não aconteceu e mesmo assim o VAR não interveio. A falta no lance do Caio com o Everton no gol do Goiás, que na minha opinião aconteceu, o VAR também não interveio. No Beira Rio também tivemos uma penalidade para o Internacional que não foi dada no lance interpretativo. Então, o que eu sinto é que o Seneme tem feito reuniões antes dos jogos e a orientação é essa, a decisão é de campo. Ah, é uma decisão que me agrada. O VAR veio para mínima interferência e máximo benefício, desde que se mantenha isso em todos os jogos e em toda a competição. Simão, muito obrigado pela sua participação conosco. Boa noite, Simão. Valeu, abraço. Vamos nessa. Conversando com o Simão, muita gente na hashtag falando de arbitragem e também falando de efervescência à beira do gramado, tanto de técnico como técnico. Os portugueses realmente são sanguíneos. mas Arão versus Paulo Souza, aquele bate-boca de futebol tradicional ou não? Vamos colocar na tela as imagens desses momentos mais efervescentes. Sabemos? Efervescentes, mas a gente trabalha no CNTP, né? É, é isso. Olha o Abel, maroto Abel, tirando onda. Aí é o momento classe. É. É o momento classe de Abel Ferreira. Ó, como lateral ele não fazia isso não. Exatamente. Exatamente. Porque tá tranquilo, não tem marcação. Não tem marcação, ô louco. Isso. Podia ter levado um cartão amarelo, porque não precisa provocar o adversário dessa maneira. É. Exatamente. Exatamente.